O aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior do Reino Unido e o mais movimentado da Europa, teve que suspender as decolagens nesta terça-feira por causa de drones. A interrupção durou cerca de uma hora. Segundo os administradores do terminal, aeronaves não tripuladas foram vistas voando próximo à pista, o que atrapalha a operação. Não houve cancelamentos, mas alguns voos atrasaram. O número exato ainda não foi informado. Pelo Twitter, o aeroporto de Heathrow informou que estava respondendo a um chamado de observação de drones. Declarou que estava em contato com a polícia e pediu desculpas aos passageiros. O incidente acontece três semanas depois de um episódio semelhante no aeroporto de Gatwick, o segundo maior do Reino Unido, também em Londres. No final de dezembro, as atividades do terminal tiveram que ser suspensas por quase 36 horas depois da presença de aeronaves não tripuladas. Cerca de 120 mil passageiros foram afetados e precisaram remarcar as viagens há poucos dias do Natal. Na época, duas pessoas chegaram a ser detidas. No caso desta terça, no aeroporto de Heathrow, ninguém foi preso.